Este mundo que pede tantas mudanças, pede que a gente mude a maneira de pensar o mundo, primeiro pensar o próprio pensamento. Nós estamos construindo um modo de olhar o mundo, de ver o mundo que está contaminado, que já está, que já está, que não serve. E a minha ciência, esta que é a ecologia, que felizmente é uma área aberta, é uma área que não procura essências, é a área que mais tenta perceber as coisas por relações. Ela nasceu como um movimento muito radical, isto é, havia ali uma proposta, quando a ecologia nasce, uma proposta para ver, finalmente ver a natureza de uma maneira muito pouco natural, isto é, quer dizer, a natureza era, é uma permanente construção nestas relações que os ecossistemas, os habitados e os organismos têm. Então, isso me apaixonava, isso para mim era uma fonte de inspiração. Finalmente eu ia fazer uma coisa que não era exatamente um fazer só, me pedia um outro modo de ser, um outro modo de estar. Só que eu acho que essa leitura, essa proposta mais radical da ecologia foi sendo lavada, foi sendo recuperada, hoje a ecologia, digamos, hoje tudo é ecológico, este ponteiro pode ser um ponteiro ecológico, o shampoo é o shampoo ecológico, a pasta dentífrica é ecológica, passou a ser uma etiqueta, um rótulo, um rótulo que foi recuperado pela sociedade de mercado, pela indústria que precisa de vender, se não é ecológico é orgânico, ontem eu ouvi falar de uma coisa que era biodinâmica, uma batata biodinâmica, porque a batata escuta vozes e nós temos crença em tudo isso, e exatamente como fizemos esta inversão com o computador, nós também estamos fazendo esta inversão com o resto do mundo vivo. aceitamos que o património da floresta, da fauna, seja chamado recurso. Há uma palavra grave, não é uma palavra inocente, recurso é uma palavra emprestada de um vocabulário que vem da economia, das finanças, tudo bem lá, mas que não transportemos para nós próprios, inclusive chamamos recursos a nós próprios, há um departamento de recursos humanos em quase todo o setor, nós não somos recursos, gente. A floresta não é um recurso, não deve ser, não deve ser olhada como isso. Então, muitos dos meus colegas biólogos hoje são muito infelizes, são os gestores, parece o fiel da armazém, não sei se é que isso diz isto, que está contabilizando, e numa contabilidade muito triste, porque as coisas estão se extinguindo, estão desaparecendo, como se fossem, tivessem abandonado aquilo que é essa interrogação da ciência que é tão viva, que é tão, digamos assim, inspiradora, e são os gestores hoje, não é? Então, há inclusive esta coisa, como eu disse, que o cérebro se chamava brain para ficar mais valioso, agora chamam-se assets, que também é uma linguagem, um vocábulo emprestado, e estes ecossistemas, agora, eu sou consultor, que é a pior maneira de ser cientista, estes ecossistemas são, há uma disciplina que estuda, quem é biólogo aqui, quem é ecologista sabe, os serviços dos ecossistemas, e que faz uma espécie de avaliação de como é que um ecossistema, um habitat, pode, ou não, ter um certo valor contabilístico. O próprio desenvolvimento que nós queremos que seja sustentável, é razoável, essa é uma luta que temos que todos fazer, mas é preciso interrogar, sustentável é o termo certo? Nós queremos só que seja sustentável? Ou nós queremos, se calhar, um outro tipo de desenvolvimento? Temos que interrogar só as palavras? Ou temos que interrogar mais do que isso? O conceito que está por dentro? Com este tipo de desenvolvimento, com este tipo de economia, com este tipo de maneira de fazer política, gente, esta vertigem, esta voragem, só pode ser remediada, só pode ser corrigida nos seus excessos, mas ela não vai ser resolvida no fundo. Muito obrigado por terem paciência para me escutar. Obrigado. Então, nós agradecemos ao Mia Couto pelas palavras. E, neste momento, nós vamos abrir para algumas perguntas. Então, nós pedimos que os interessados levantem as mãos para que os assistentes de auditório organizem a ordem e levem o microfone até vocês. Ok? Minha Couto, cidadão de Moçambique. Olá. Eu lá estive em janeiro deste ano, lá mesmo na fundação, que tem o nome do seu pai, quando o ator Alexandre Borges, da televisão, recitou poemas de Vinícius de Moraes e de Fernando Pessoa. Eu estive lá com a minha família, tivemos o privilégio de conversar e tirar algumas fotos, e eu fiz questão de vir aqui hoje, representando a Academia Campinense de Letras, da qual eu sou membro, e felicitá-lo pela sua brilhante obra, com nossos auguros de que possa ganhar o prêmio Nobel tão rápido quanto possível. Muito obrigado. Obrigado. Mia, é uma honra, imagino para todos nós, a gente vê ele que ele existe de verdade. Talvez a minha pergunta saia um pouco. eu queria que você falasse como você vê e como você se relaciona com os tradutores, os tradutores que traduzem os teus livros e evidentemente traduzem tantos outros livros. Eu estive lendo sobre um tradutor que já te traduziu e eu percebi que é algo muito complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não sei se vai interessar para todo mundo, mas para mim vai ser do cacete. Obrigada. Vocês? Quer jantar outra pergunta? É minha conta, é uma honra ouvi-lo. Eu sou sua leitura desde criancinha e realmente fiquei encantada em vê-lo pessoalmente. Eu sou pior do que você, porque eu sou ecóloga e socióloga. Então, você imagina. Eu acho que não há dualidade nenhuma. Mas eu achei muito interessante, porque eu sou professora de sociologia ambiental, de um doutorado interdisciplinar que nós temos aqui na Unicamp. E me preocupa muito quando os nossos alunos vêm fazer esse doutorado e imaginam se deparar com um doutorado de gestão ambiental, quando, na verdade, é um doutorado de ambiente e sociedade. E eu queria um pouco que você comentasse essa minha pergunta para você, partindo da sua crítica aos limites, aos serviços ecossistêmicos. Obrigada. Ok. Então, eu acho que vou responder a estas duas agora. Sobre a tradução, eu acho que... Eu imagino que não é fácil traduzir um livro nunca. Se o livro contém uma carga poética, é mais difícil ainda. Quem está do outro lado tem que ter poesia também. Se esse universo é um universo africano, é um universo que usa neologismos e construções que não são comuns numa outra língua, é mais complicado ainda. Eu sofro, posso dizer... Não há aqui nenhum tradutor, não. Mas eu sofro com isso, porque os que são cuidadosos enviam-me listas e listas e listas de perguntas em relação às quais nem sempre há resposta. Porque há uma coisa que devemos... Isso nos deve orgulhar a todos nós, é que a língua portuguesa hoje tem... Nenhuma língua é mais que outra. Essa é bobagem, como vocês dizem aqui. Todas as línguas têm as potencialidades que têm que ter. Mas a língua portuguesa ganhou uma dinâmica por causa do Brasil, por causa da África, e tudo isso ser ainda relativamente recente, que ela aceita muito, que ela está muito plástica, que ela está prestes a namorar com... Seja quem for, digamos assim. Então, eu acho que isso não... Torna o assunto naturalmente bem complicado. A tradução não só dos meus livros, mas só há uma solução que é dispendiosa e hoje está fora de cogitação, mas os primeiros livros que foram traduzidos para inglês e para italiano meus, o tradutor veio a Moçambique. E, portanto, encarou a questão da tradução não como um assunto só técnico, mas como um assunto de beber uma outra cultura, de perceber um outro cenário humano. Então, sobre a questão da natureza, talvez eu possa responder contando uma pequena história. Em nenhuma língua de Moçambique há palavra para dizer natureza, ou há palavra para dizer sociedade, ou há palavra para dizer cultura. Evidentemente, não porque essas línguas sejam menores, mas porque elas não têm esse entendimento separado dessas coisas. há uma visão holística do mundo. Eu vivia numa ilha, trabalhei numa estação de biologia, e aí apareceu uma equipa sueca que ia fazer a educação ambiental. Alguns já podem ter ouvido essa história que eu já contei aqui no Brasil. e traziam tudo. Traziam um helicóptero, traziam computadores, traziam projetores de slides, etc. E essa coisa hoje chamada o PowerPoint, que substituiu a relação humana numa aula. Eu vejo colegas meus que são professores que carregam no botão, em vez de falarem, em vez de se entrosarem profundamente, porque não têm paixão, provavelmente, por aquilo que estão a fazer. Então, esta gente apareceu, pousou na ilha, literalmente pousou de helicóptero, e era preciso que eles se apresentassem. Então, a ilha ficou maravilhada, nunca tinha visto um helicóptero na vida, e estavam lá 5 mil pessoas da ilha, numa reunião pública, eu estava num pódio, e havia um sueco que falava inglês, eu traduzia depois para português, para o tradutor da língua local, que chama-se Xindindinha, essa língua. Nesta, estamos a falar da tradução ainda, nestas coisas da tradução para lá e para cá, ocorreram equipos que são muito curiosos, porque ele começou por apresentar-se como nós somos cientistas, coisa que foi traduzida como feiticeiros brancos, não é lá na direita, e trabalhámos na área de meio ambiente. E aí, a minha grande curiosidade era como é que ele, o tradutor, vai escolher o termo para dizer meio ambiente ou natureza, e ele escolheu a palavra um tumbulucum, quer dizer, o princípio, o Big Bang, vamos dizer assim, o antigamente. E aí, ele ficou fascinado, dizendo, nossa, a ilha foi escolhida para um estudo tão metafísico, uma coisa tão... E o sueco perguntou depois, quais são os principais problemas ambientais que vocês têm? E as pessoas responderam, temos um problema com os tingoluvos, tingoluvos é uma palavra ambígua, quer dizer, ao mesmo tempo, porcos, porcos selvagens, bravios, e os espíritos que ficam entre a vida e a morte não foram bem sepultados. E o tradutor, quando me fala para mim, diz logo, olha, não falam espíritos, diga que são porcos só, porque... Porque os suecos vão ficar com uma visão um pouco errada e equivocada nossa se falar aqui em espírito. Então, o sueco percebeu só que eram porcos que estavam atacando as hortas e as casas, etc. E o sueco, convictamente, disse, além do helicóptero, trouxemos armas e podemos matar os tingoluvos, não é? Aí, aí a reunião acabou. Por quê? Porque as pessoas ficaram aterrorizadas com aquela coisa de que eles traziam armas que iam matar os espíritos, não é? Que não se mata. E o mais velho, o chefe local, pediu um encontro imediato, logo a seguir ao fim da reunião. E tinha, portanto, lá os chefes são sempre os mais velhos, eu numa cabeceira da mesa e os suecos deste lado. E eu disse ao chefe local, disse, olha, eu não vou falar em você não, eu só traduzo. e ele disse, explique lá a esses brancos que esses porcos não são bem, bem, bem porcos. E o sueco não compreendia como é que uma coisa não pode ser bem, bem, bem essa uma coisa, não é? Como é que uma coisa é e não é? E ele perguntava, mas, então, são o quê? Esta resposta é muito bonita, quase são porcos, disse eles. Esta coisa do quase, quase ser, vocês podem ouvir isto muito em Moçambique, é uma coisa que dá inveja ao Shakespeare, não é? E ele, bom, os suecos tinham pressa, os consultores têm pressa sempre. e um deles tirou um manual de identificação e com uma fotografia disse, não é isto que está aqui. Eles olharam, passaram, sim, é isto, mas de noite, disseram, é uma outra coisa. Bom, então, isto para lhe dizer, se calhar nós podemos falar um pouco mais sobre a parte da sociologia, mas é para dizer que há outra visão, há outras visões do mundo, não é? Também é uma honra para mim e uma alegria que esta semana chegou e eu não precisei dormir aqui a semana toda. Meu nome é Raquel e o que eu quero te perguntar é, bom, primeiro contar o meu defeito ou a minha deformação, ainda acho que é pior, porque eu sou economista. Porque você é grave. É grave. É bem grave. eu uso em todo início de semestre nos cursos que eu dou um vídeo seu que fala sobre o medo. Sete, oito minutos. Sete minutos. É um tratado maravilhoso sobre o medo. E eu estou querendo ouvir um pouquinho mais sobre o medo e sobre algum antídoto para ele. Sobre? Um antídoto para o medo. Eu estou pensando em um antídoto, mas eu quero te ouvir sobre esse antídoto. E eu teria uma segunda pergunta, porque eu passei, eu tenho essa minha vida aqui. Agora já estou com medo da segunda pergunta. você pode pular a segunda se quiser. Pode fazer. Mas é, eu quero ver se eu ainda tenho alguma possibilidade de atuar em consultoria depois de te ouvir. porque eu, depois que me aposentei, continuo dando aula por amor a alunos. Passei uns 12 anos na consultoria. Tem uma amiga que te admira muitíssimo como consultor também, além de autor, porque ela trabalhava em Moçambique, na Vale do Rio Doce, e você trabalhou com ela. E eu desisti dessa possibilidade, porque a relação não era uma relação que eu acreditava que poderia continuar. Por uns 12 anos, acho que na ingenuidade, eu acreditei que eu poderia continuar trabalhando com a área de educação dentro das empresas para gestão de sustentabilidade. Mas, desisti, quero ver como você consegue ainda conciliar a sua vida de escritor, biólogo e consultor. Ok. Boa tarde. Olá. Meu nome é Adaur. Eu tenho formação em filosofia e atualmente eu sou diretor de escola, de escola pública. e a minha pergunta acho que era um pouco mais abrangente. Eu me lembro que, no Exame Nacional do Ensino Médio, há dois anos, caiu uma pergunta que trazia um texto, uma frase, na verdade, da Simone de Beauvoir, que ela dizia não se nasce mulher, torna-se mulher. E muita gente não entendeu isso no sentido mais amplo, criou uma polêmica. e eu gostaria de ouvi-lo trazendo isso para além da questão biológica e para além do sexo feminino. Mas a gente poderia dizer também que a gente não nasce ser humano, a gente se torna ser humano? Sim. Bom, vou começar pelo... Vou começar por esta final. eu acho que há toda uma briga sobre o que é que nós somos e o que é que é programado em nós logo na essência para sermos. Uma ideia muito ingênua que eu acho que houve uma corrente da biologia que acreditou que mapeando o genoma humano teríamos respostas para saber quem somos ou para sermos eternos ou para eliminarmos a doença. Obviamente nenhum cientista digamos acreditava completamente nisso mas o que aconteceu foi que uma certa divulgação apressada disso gerou essa ideia e portanto não nascemos completamente qualquer coisa. Nós vamos 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 nascendo nascemos eu sinto que num dia que eu pensar em que eu já não vou nascer mais às vezes voltando a este mundo africano rural as pessoas dizem a primeira vez que eu nasci foi no dia tal e tal e essa ideia para mim é muito feliz porque porque nos coloca nesta condição de que o que somos é resultado disso que eu falei é resultado da nossa própria história e essa história vai se refazendo todos os dias com os outros vai se construindo portanto a nossa essência voltando a citar a própria Simone de Beauvoir a nossa essência é não termos essência nenhuma e isso é uma enorme felicidade que nós podemos partilhar com os outros sobre o medo eu fiz essa intervenção sobre o medo e deram-me sete minutos e eu não sabia para onde eu ia foi uma conferência em Portugal e quando eu descobri eu gosto sempre no dia anterior ir a ver a sala e ver o que é que está a acontecer e eram só eram generais eram estratégias eram gente da inteligência militar eu fiquei completamente atualizado eu voltei para o hotel e disse eu nunca tive tão deslocado na minha vida eu não sei o que é que vou dizer mas aproveitar esse medo que eu sentia como uma fonte de inspiração essa noite escrevi esse texto que eu tenho um texto para sete minutos é sempre mais difícil fazer um texto curto que um texto longo e esse texto bom não vou falar sobre o texto o texto você conhece e talvez alguém mais conheça mas o medo é uma construção eu acho é a grande construção que substituiu qualquer formulação qualquer construção ideológica hoje o medo é um modo de operar do sistema e a gente deixou de chamar estes nomes do sistema capitalista ou do sistema o nome não me interessa há quem goste de chamar o mercado sistema global não ficamos pelo nome mas a grande construção que nos convida a que a gente se sujeite deixe de pensar se se conceba a si mesmo como um soldado como alguém que tem que estar dependente de quem o defenda porque há uma grande ameaça e essa ameaça é sempre maior do que é a própria realidade esse convite a que nós deixemos de olhar criticamente o mundo é esta é a grande ameaça que pesa sobre todos nós e hoje isso transformou-se numa coisa mais concreta e vocês sabem do que é que falo quando se convida para que se construam muros para salvar para construir uma espécie de fortaleza onde nós nos sentimos em abrigo a ideia de que o outro basta que seja diferente na sua raça na sua ideologia na sua religião principalmente agora esse outro é merecedor de desconfiança e aqui não há antídoto mas eu acho que por exemplo a literatura a arte o cinema nós na nossa vida cotidiana podemos contrariar isso se tivermos desejo ainda porque em alguns já foi morto até o desejo de fazer essa viagem de conhecer o outro o estranho o que parece que fala outra língua parece que não nos entende e essa essa para mim esse desejo não só de conhecer é uma palavra que eu não gosto muito mas a tolerância a tolerância é só um primeiro grau a gente não tem que tolerar o outro a gente tem que conhecer o outro isso é o que nos falta e conhecendo podemos até amar os outros então o que essa essa viagem para um escritor o maior prazer que eu tenho o grande prêmio que a escrita me dá eu vou propor ali o nosso amigo da academia que seja membro do júri da academia a nobel para ver se eu tenho mais chance mas o grande prêmio que a literatura nos dá é o gosto de ter a fazer e esse gosto de ter a fazer é um gosto de viagem é de viajar pelos outros mas não é viajar pelos outros é ser outro quando eu escrevo sobre uma mulher eu não posso escrever sobre uma mulher senão fica falso eu tenho que ser essa mulher eu tenho que ser mulher como falei dando resposta à sua questão eu tenho que ser índio eu tenho que ser negro eu tenho que ser velho eu tenho que ser novo eu tenho que ser chinês e então esse exercício pra mim que eu por exemplo o ser mulher como dar verdade a uma personagem feminina pra mim eu pensei é uma coisa técnica eu vou falar vou falar com muitas mulheres pra saber como é que elas fariam não resultou porque eu sou fruto de uma geração em que ser homem era uma certa coisa eu ontem estive em São Paulo na parada gay e sinceramente sofri imenso porque não conseguia chegar ao hotel eu tive a pouca lucidez de ir almoçar longe quando quis voltar já não conseguia voltar mas aquilo que estava ali não era só uma parada gay era outra era qualquer coisa mais do que isso era como se fosse uma corrente um rio que estivesse sido represado durante tanto tempo que de repente quando pode falar ele já só pode gritar já só pode inundar e tem que ser tem que acontecer assim então eu acho que essa essa procura dentro de mim foi difícil porque eu sou fruto de uma geração que ser homem por exemplo era não chorar infelizmente agora já choro com a maior facilidade do mundo era olhar os outros de uma maneira era olhar o próprio sentimento de uma maneira distante era olhar a mulher os outros homens eu não aprendi a aceitar a homossexualidade quando eu fui menino quando eu fui criança adolescente tudo isso é um processo interno e eu quando quando quis construir as minhas personagens femininas eu barrei com isso com o medo falamos do medo eu barrei com o medo de descobrir o meu próprio lado feminino e de repente me perder e já não sabia quem eu era mas depois percebi que o melhor gosto da vida é perdermos nessa procura interior há mais perguntas? boa tarde eu sim nisso que você falava Mia sobre o repensar uma nova maneira de repensar o mundo repensar as coisas e também nessa questão de se perder no outro das relações que a gente estabelece uns com os outros uma característica que para mim é muito marcante em relação a você é essa defesa do fim das fronteiras não precisamos de fronteiras precisamos de união a Unicamp está passando neste momento por um repensar que é aprovar a política de cotas étnico-raciais para o seu vestibular a partir de 2018 eu queria que você falasse um pouco disso em especial pela sua vivência no Moçambique que tem uma cultura negra e que você com certeza sabe a contribuição que o povo negro tem a dar para a humanidade e principalmente para lugares que ainda excluem o povo negro da sua convivência eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre a importância do negro e do indígena dentro da universidade ok mais uma três boa tarde eu me chamo Pedro e eu sou um jovem admirador seu e eu queria perguntar para o senhor porque está tendo um boato que vai vender a Amazônia e tal e no meio de tanto medo que a gente tem de acabar com a nossa biodiversidade a gente acaba sendo impotente e não fazendo nada às vezes e eu queria saber do senhor alguma uma maneira de como agir contra toda essa desmatança esse desmatamento que a gente tem certo minha meu nome é Margarete querцinha sim e Obrigado.